Triste explicar um poema de Ilda Hust. É triste explicar um poema. É inútil também. Um poema não se explica, é como um soco. E, se for perfeito, te alimenta para toda a vida. Um soco certamente te acorda e, se for em cheio, faz cair tua máscara, essa frívola, repugnante e empolada máscara que tentamos manter para atrair ou assustar. Se pelo menos um amante de poesia foi atingido e levantou de cara limpa depois de ler minhas esbraseadas evidências líricas, escreva apenas isso. Fui atingido, porque há de ser festa aquilo que na terra me pareceu exílio, o ofício do poeta.